Música Está começando mais um programa Heavy Metal Online E nosso programa, como a gente sempre diz, tem a meta principal de levar para você informações sobre Heavy Metal E hoje nós estamos batendo um papo diferente Estou aqui ao meu lado com o Clinton Carlos, meu grande irmão Que está aqui para bater um papo com a gente, hoje nós estamos na cidade de Belo Horizonte Nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico dentro do movimento Heavy Metal Que é a questão de ganhar dinheiro com o Heavy Metal Ou pelo menos tentar ganhar O Clinton está aqui, nós vamos bater um papo sobre essa questão principalmente Clinton, valeu pela presença, pela cerveja, pela pizza E eu gostaria de saber de você, cara, eu sei que com relação a como você começou a ouvir Heavy Metal Como você entrou nesse movimento, a partir de quando? Para começar, o que você falou aí, de ganhar dinheiro com o Heavy Metal Muita gente vai ver que tem a ver mesmo nisso Mas na verdade, eu acho que entrevistas é mais para artistas Mas uma ideia do programa é, não tanto com bandas, mas com a galera mesmo É bacana que a gente vai ter Falar o real, o que o cara vive É, o que a galera vive ali, nada de muita coisa, aquelas perguntas muito formais sobre banda e tal Tem muito assunto aí Eu comecei a ouvir Rock Metal na Roça praticamente Não tem sempre muito, o visual mudou bastante de lá para cá E mais em casa de família e com os amigos lá que ouviam Raul Seixas e algumas bandas de Rock Nacional Não sei como eles conseguiam isso no lugar que a gente morava Então a partir do, depois do ano 2000 principalmente Você mudou para o Horizonte E começou a se envolver mais com as questões ligadas a Heavy Metal E até mesmo a comercialização Você teve, foi loja, né? Qual a sua história, como você se envolveu a ter, começou a ter uma loja aqui no Horizonte? É, na verdade eu vim iludido aí com, iludido não, mas vim empolgado com essa coisa de, do metal E eu vim para ver os shows, né? Com 17, 18 anos vim ver os primeiros shows E aí eu tomei a decisão que eu não, não era da minha cidade, não gostava, tudo lá e tal E então, mudei para, para curtir mesmo Na verdade a história, não foi essa, mudei para curtir o movimento mental do Horizonte Mas acabando que eu me envolvi na coisa de uma forma muito mais intensa do que eu poderia imaginar Muito, muito assim, muito mesmo, né? E foi bacana Aí você lá, a primeira loja que você teve foi qual? Qual loja? Foi na galeria do Horizonte? A primeira loja foi a loja Abissal, né? Com o parceiro Lucas lá, foi bem Sou sócio, meu primeiro sócio Cara, 10 demais Tivemos nossas divergências como sócio, normal Hoje, somos aí, amigos Qualquer lugar que a gente encontra, é da mesma forma que a gente brincava e zoava lá E a partir daí foi começando, né? Começou daí Então, Pia, na verdade é o seguinte, hoje, com a visão que você tem, praticamente 11 anos se passaram É uma coisa rentável hoje? Tem uma loja ligada ao revimento de 20 camisas, CDs, DVDs, é uma coisa rentável hoje? Não, o revimento, o metal, o dinheiro, o metal, tudo é, eu acho que é parecido com qualquer empresa, né? Se você tem dinheiro para investir, se tem giro ali, você consegue sobreviver Mas é bem complicado, né? Tanto é que os shows, por exemplo É muita aventura Muita aventura e poucos que se mantém nisso durante anos Como a cogumelo, por exemplo, que se mantém, se mantém até hoje Mas também porque vem de uma fase que foi o livro, né? Então é bem diferente Os shows internacionais também, eu sinto que os shows internacionais na capital mineira Elas levantam um pouco as vendas, você sentiu isso quando você tinha loja? Não, com certeza, muito Não só ali, a questão das vendas, aquele movimento, porque ela girava tudo Tudo era mais bacana O encontro do pessoal de várias partes do país, né? Então, não só eventos, shows internacionais, como o Brutal Devastation Que era um evento marcante, que vinha gente, você conversava e tomava cerveja Com o pessoal do Nordeste, do Sul e de São Paulo, era muito bacana Falando ainda de loja, era um evento marcante, uma coisa marcante que tem pessoal Eu tive uma tarde de alcoólatra na Rotten Price Fala desse dia que você conseguiu levar o pessoal dentro da sua loja É, esse dia foi bem marcante, assim, pra mim, pessoalmente Porque foi um evento que foi uma produção independente mesmo Sem parceria com ninguém e foi tudo muito certinho Foi tudo muito certo, até os horários, foi tudo cronometrado Deu tudo certinho e aí a banda foi até a loja E foi algo marcante, você ter o Rotten Price dentro da loja que você trabalha todo dia É, foi algo assim, né? Então beleza, nós estamos batendo esse papo com o Clinton aqui E agora nós iremos conferir algumas imagens da loja de movimento Do time que mudou pelo horizonte E também dessa tarde autógrafos do Rotten Price dentro da loja dele Então confira com a gente aí Música Música Tchau. Depois de conferir algumas imagens sobre a loja do Vitor T e também a Tarde Autógrafos, que foi realizada na Rotten Crash, nós vamos tentar no assunto de shows. Depois de exercer essa atividade aqui, a loja começou a organizar shows aqui na capital mineira também. Gostaria de perguntar, qual foi o primeiro evento que você organizou aqui, com quais as bandas? É, porque aí começou uma coisa e foi uma coisa meio que puxando a outra, né? No início eram umas lojas aí, que era o sustento mesmo, né? Que eu precisava, que eu mudei pra cá e não tinha ninguém aqui, né? Então era uma questão meio paulâmica, que você entra numa área que às vezes muitas pessoas acham que você não pode tirar a cana daquilo ali, né? Só que a minha questão era meio diferente porque eu tinha que sobreviver aqui, né? Muitas pessoas às vezes que pensam isso é porque às vezes eles moram lá, que se estiver trabalhando eu não moro com seu pai, com sua mãe, com sua vida eu continuo a tomar mal. O meu caso não era esse, eu tinha que pagar meu aluguel, sempre tive que pagar a parcela do meu carro, a minha comida e tal, então eu sempre tinha que visar o lucro, né? Porém aí eu entro numa fase que é onde o trabalho que mais me deu prazer na vida até hoje, que é essa parte de produção de shows, porque você tem um trabalho extremamente intenso, desgastante... O resultado também tem que ser satisfatório? O risco é altíssimo, ele fica tenso com essa questão financeira, porque você ainda mais que eu era um moleque lindo, então você entra sempre arriscando o pouco que você tem ou talvez o que você não tem e dali você tem que fazer o que é feito, então o risco era muito grande, a adrenalina era muito alta. Mas quando você via o resultado do risco, era uma coisa que eu acho que assim, eu acho que não teve trabalho até hoje, talvez não tenha, nunca mais um trabalho que não deu tanta satisfação. Principalmente na hora de protagonização entre as bandas também, esses contatos com as bandas de fora também era uma coisa muito bacana, receber esses sons. Também, as bandas é, assim né, coisas como, por exemplo, o primeiro evento que fiz, teve outros com bastante dificuldade, mas sempre em locais, diferentes, tentando conseguir locais diferentes, fácil acesso para o público, porque na região central sempre foi difícil de conseguir, mas sempre conseguindo ali no Elite, trazendo bandas de longe, aí aconteciam vários entrevistas, mas... Eu nem tenho como ver as pessoas quando a gente mostra também, do Sul, do NQI, em São. Sã. Casas viram e no dia caiu um dilúvio, do DVRH, ai deu quase tudo errado. Mas só depois as coisas foram evoluídas, eu queria mostrar como... Até nesse assunto ainda, por exemplo, após esses eventos complexos aí, um evento que deu muito certo, que foi bem prazeroso, assim, que eu gostaria de mostrar exclusivamente, esse foi o primeiro, assim, que pra mim foi, o novo evento é o Brother Old Metal, né? É, uma coisa, uma ajuda, tendo da época ainda era a loja de sal, uma ajuda do amigo Lucas aí, que deu a ideia pra esse evento. Eu lembro muito desse evento, eu acho que o Dráucos fez um grande show nesse dia, mas o que mais me chamou atenção foi o War Meals, uma banda de Black Metal, como vamos conferir lá, que eu achei muito bacana, um show bonito da época, um show com uma presença de palco fantástica também. É, esse show aqui foi até meio ousado, assim, da minha parte, porque nessa época eu tinha muitos shows, Black Metal, Death Metal, então misturavam a uma com a outra, às vezes, eu meio que fui ousado de misturar todos os estilos, né? O Troll, que é uma banda de heavy metal, e não liberiários, e trash, death, e, assim, as coisas que, quando eu falo, assim, que é prazeroso, é quando, por exemplo, uma banda igual essa, assim, um amigos, que, assim, é uma banda que faz falta, né? Eu sinto falta hoje, hoje eu sinto falta de ver, de ver, lembrar do show, dos caras, assim, e aquela harmonia de amigos ali, aquela coisa que todo mundo curtindo, e proporciona fotos, tipo uma foto dessa aqui, né? Essa aqui é uma foto que um dia eu vou mostrar pra um filho meu, e falar assim, olha, eu produzi o show que esse cara aqui tocou, ele armou uma grande confusão, Mas esse cara é um caralho, esse cara é muito massa, chegadão nosso, e o cara é amado pelas pessoas ali, mas então é isso, acho que essa coisa que dá prazer, né? E essa questão da saudadinha de misturar esses estilos é muito importante, interessante comentar, porque desde aquela época existia sempre a divisão dos estilos ali no horizonte, dos estilos das bandas que tocavam, e ainda longe existe, o Black Metal, agora estão fazendo os shows separados, o pessoal do Black Metal, então isso sempre existiu e ainda existe, e naquela época nós conseguimos fazer isso aí, o Luísa juntou, ó, bolas de Thresh, Death, Red Metal, e foi um puto evento lá no DA, e lotou. É, foi um evento que teve, por exemplo, o local já tava lotado, tinha uma baita de uma fila, foi até meio complicado, com meio preocupação, o Juizado de Menor entrando com, né, um evento bem diferente, assim, marcante. Depois foi passando o tempo, e o Clinton foi partindo com os eventos, eu gostaria de mostrar aqui um picture muito bacana que tem aqui na caveira, que sempre que eu venho aqui, eu gosto de curtir, que é um picture do Desaster, uma grande banda, e o Clinton depois trouxe essa banda pra Belo Horizonte, esse aqui é um disco que foi apenas 250 cópias lançado pela Mutilation, que esse é um show de São Paulo, que eu estou em São Paulo, eles fizeram esse disco, e depois o Clinton trouxe o Desaster pra tocar em Belo Horizonte, o Clinton, eu gostaria de você falar pra gente, como foi o show Desaster daqui, a organização e também a receptividade da banda. É, isso também foi bem prazeroso, foi ver esses shows que, é, nada de, teve nada de lucrativo, de financeiro, foi totalmente prazer de estar fazendo aqui mesmo, inclusive foi em parceria com uma banda, e quando eu botei pra cá, eu era um moleque, eu ficava louco pra ver um show deles, que era o Ronald Flames, né, e na verdade foi em parceria com os caras, e, então assim, pra mim foi um grande prazer, é, fazer essa parceria aqui com eles, eles também tocaram na venda. Tá bom, tá bom, e logo depois do Desaster, você partiu com uma outra, com um lado aqui, o Ratinho que ia trazer o Hotting Kite do Belo Horizonte também, né, essa banda aqui, até então tinha tocado aqui, e você trouxe o Hotting Kite do Belo Horizonte, como foi esse show? É, o Hotting Kite já tinha já uma experiência, né, as coisas foram mais tranquilas, mais organizadas, e esse show tem também um lembrança especial, porque foi uma produção independente, né, foi muito bem organizada, e não foi assim, é, em termos de banda, né, o Desaster foi um show mais, que agradou, assim, às vezes, mas agora, ouviu os clássicos do Hotting Kite ali, e aquela coisa, falando assim, ó, depois de tanta adrenalina, você vê acontecendo, é, um auge, né. O legal, o que eu lembro também desse show do Hotting Kite é que, no final, é, principalmente, é, essas dificuldades de ter casa de show pra, pra, por exemplo, pra death metal, ou seja, black metal, isso é uma dificuldade de tudo, eu vi que você teve uma dificuldade também nessa casa do show que foi realizada, isso aí, no final, rolou um estresse, o cara, estressou, você ficou meio burro de talé, qualquer coisa... Cara, eu acho que nunca, 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 nada, nunca, não sei se falar disso aí, né, nada é perfeito, parece, né, e esse show, parecia que tava tudo certo, tudo perfeito e tal, e, o proprietário da casa do show, na verdade, tinha um, né, na época, na época, eu fiquei meio chateado com aquilo e tal, porque fiz tudo correto, no final, o cara, ele sempre ficava muito doidão, brigava, coisa assim, que ele não era, não foi só comigo, eram todos, eles até subiu o qual com a vez, uma banda, 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 um cara, pra mim, humilhado, aquele e tal, um cidadão aqui, né, mas, agora, são coisas também que aconteceram com a amiga, não só ele, como outras pessoas que tiveram algumas atitudes, que, que, nessa época, era moleque, entendeu, se eu fosse hoje, eu dava uma porrada na cara desse cara, e outros que já fizeram algumas gracinhas aí, na época, era um moleque vindo da roça mesmo, e que hoje é coisa diferente. Então, vamos lá, então, vamos conferir um pouco dos melhores momentos aí do show do Desastre, e também do Hot in Pride, que foi realizado pelo Clinton aqui pelo Horizonte, confira pra gente. E aí E aí Voltando aqui com Heavy Metal Online, eu estou aqui com um grito, nós estamos aqui tomando uma cerveja e trocando uma ideia sobre Heavy Metal e todas essas questões que envolvem o mercado do Heavy Metal em si. E agora eu quero conversar com ele sobre a questão das principais frustrações que você teve dentro da organização de shows, de lojas. Mas qual foi a maior frustração que, além de frustrar, te trouxe prejuízo financeiro? É, isso aí é o normal dessa ideia, né? Uma delas foi o, por exemplo, o show do Canibal Pops, que foi algo tenso mesmo, assim, né? Porque eu tinha um contato com o produtor de São Paulo e ele sempre falava, não, vou colocar um show aí pra você fazer e tal, e tal. E quando chegou na época do, saiu aquela notícia do Canibal, aquela coisa lá, ninguém imaginava que um show do Canibal ia tocar no Belo Horizonte, né? E aí o cara falou, ó, esse show é o seu agora, agora é o seu. E aí, ó, aí foi aquela loucura, aquela correria e tal, e arruma o local, o local não pode, o outro não pode, ele consegue até conseguir e tal. Mas quando, naquela época, tinha muita concorrência pra fazer os eventos, né? E era algo que até inflacionou muito os cachês e tal, nem tanto as bandas. Não eram as bandas que cobravam mais caro, eram os empresários, né? Que traziam pelo Brasil. Os shows muito inflacionados, mas estavam no auge. Então, as coisas que estavam davam certo, né? Com isso, quando a concorrência descobriu que eu tava com o show na mão, aí começou a grande sujeira, entendeu? Aí os cortes se esvaziaram pra que eu não fizesse o show, o jogo pra turma que eu tava conversando. No final você tinha o contato do show, mas no final você não organizou o jogo pelo Canibal pelo Horizonte. É, exato. Porque o início da conversa foi uma coisa, quando entrou o dinheiro, aí mudou, né? O que é muito normal no mundo dos negócios. Os negócios em si, né? Então, eu lembro muito bem dessa situação dessa época, tanto todo mundo na verdade a expectativa do Canibal tocar aqui no Belo Horizonte, né? O Clinton tava à frente pra pegar o show, no final, de repente, esse show passou com outro, com outro pessoal, que deve ter oferecido mais, a gente não sabe, mas isso realmente frustrou todo mundo aqui, dos conhecidos e todo mundo. Mas de uma maneira, Clinton, outra frustração também, que nós presenciamos, eu estava junto com você nessa, foi a questão de um ônibus especial que você fez com o show do Motorhead no Rio de Janeiro. Sendo que você sempre organizava esses especiais pra ganhar uma grana também, pra tentar se manter dentro desse rão do metal, né? Conta pra gente essa história. É, a primeira ideia dos ônibus era porque você queria ir ao show, entendeu? Você quer ir ao show, e de repente começa a turma de amigos já era muito grande. E aí os outros conhecidos também começavam, né? Aquela coisa, e aí? Vamos, vamos lá, faz um especial, você tá pra bordo. E o Motorhead foi meio que assim, né? Não, beleza, vamos fazer o ônibus, então eu não vou perder o show. Minha turma não vai. E mais o, né? Então uma coisa, o ônibus encheu com muita facilidade. Porém, assim, problemas, é um caso que eu até tenho, tive uma certa culpa, mas também não me fico me arrependo de nada. Não porque eu sempre fui aquela coisa assim, vamos curtir, deixa a galera curtir, né? Só que tem alguém que curte exageradamente e aí foge, e tivemos uma grande falta de sorte. Na verdade, nós três da época, eu estava vivendo uma época dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, então esse ônibus saiu de Belo Horizonte, sentindo o Rio de Janeiro para ter o show do Motorhead, e quando nós chegamos em três rios, a força nacional estava lá dando geral em todos os ônibus, estavam indo para o Rio de Janeiro, devido pelos Jogos Pan-Americanos da época. Então, por falta de sorte, nós pegaram o nosso ônibus, e aí, consequentemente, muitas coisas não muito ortodoxas foram encontradas lá dentro. E aí os problemas começaram, né? É, e aí, assim, aquela coisa, foi algo de cinema mesmo, né? Os caras foram segurando, até quando a gente chegou no Rio de Janeiro, a galera estava saindo do show, né? Então, foi algo assim... Marcante! Marcante, mas também decisivo para mim. A partir daí eu falei, não, não dá mais, eu tenho que correr atrás da minha vida, das coisas, porque aqui eu estou numa cidade que não é uma cidade grande, eu tenho minhas coisas para correr atrás, senão eu não vou ficar... e eu tenho a minha última lembrança que eu tenho decidido no Rio de Janeiro, foi quando nós chegamos na porta do evento, né? Lá na Lapa do Rio de Janeiro, nós chegamos para entrar no show, saí um fã do Motorhead e falou assim, cara, terminaram de tocar Overkill. Então, foi realmente frustrante, foi o fim da história. Então, foi um dos momentos frustrantes aí, dentro dessa história toda que a gente tem, de viajar para o show e tudo mais. Agora, para finalizar esse assunto, eu só queria agradecer o pessoal que eu tive, eu cometi erros nisso aí, porém, assim, as pessoas, exceto duas, elas tiveram a consciência de que eu tentei fazer o melhor, entendeu? Sempre, e nem foi só nesse evento, foi em todos, em todos, eu sempre tentei fazer o melhor, sempre tentei fazer com prazer, sempre visei o lucro que eu precisava sobre ele ter, entendeu? Então, eu agradeço aqueles que estavam no ônibus, entenderam. Compreenderam. E para finalizar esse assunto mais, ocorreu uma situação nesse ônibus que uma pessoa, depois que deu tudo errado, ela processou o clínico na justiça por não ter conseguido ver os shows contra eles. Isso foi histórico e determinante, não só para ele, mas para todos que foram lá, e para mim também, que eu passei, e já ia chamar os meus shows de heavy metal de uma outra forma a partir daí. Mas é isso, nós estamos aqui batendo um papo, falando dos bons e os maus momentos aqui, dentro de um mercado heavy metal. E eu gostaria que a gente possa finalizar a convite aqui, agradecer a participação dele, foi muito bacana nós aqui, tomamos uma cerveja, tomamos um Jack Daniels, que já vai dar uma pizza também, muito legal. E eu gostaria que eu queria deixar essas palavras finais aí, para todo mundo que está assistindo o heavy metal online. Olha, o mais que isso aqui seja uma brincadeira e tal, uma coisa que... Mas é bom que a internet proporciona isso aqui hoje, e nada mais, e também é uma oportunidade de às vezes você mandar um abraço para os amigos que se perdem nessa época intensa que foi do metal aí e tal. Continua, continua tudo hoje do mesmo jeito, só que cada um com suas ocupações, então é mais difícil de se encontrar. Então acaba que isso aqui é uma oportunidade de mandar um abraço, entendeu? para aquela turma que a gente trabalhou junto, que veio do interior para cá, que trabalhamos sério, entendeu? Trabalhava sério para ganhar o nosso sustento ali na galeria, na nossa estamparia, a gente criava a camisa no computador, silcava, aí depois você ia para o show e via um monte de gente vestida com aquilo, isso aí foi marcante, arrepiante assim mesmo para a gente, não é, não foi qualquer coisa, entendeu? E aí um abraço para essa galera, os amigos, os amigos sabem quem são eles, não vou falar, tudo que já está prolongando demais, mas a gente sabe quem são eles. Então é isso aí galera, esse é o seu Heavy Metal Online, mais uma vez aqui, trocando uma ideia, falando de Heavy Metal, e trazendo o conteúdo Heavy Metal, para que você entenda, principalmente as questões que rodam aí, esse movimento que a gente tanto ama. Então é isso aí, nós voltaremos no próximo programa, valeu, até a próxima. Acabou na aula certa, cerveja acabou. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí